Somos as Cajuzetes Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui ou sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho O que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Mais alto que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui ou sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho O que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Mais alto que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho O que reflete a imagem do Senhor O que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconheceu O seu valor Você é precioso Mais alto que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é o espelho Mais alto que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E também vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir E também vai desistir Obrigado.